Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, combinado no Saicara A partir de agora, Jequitão, Emucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio E uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente junto, misturado e abençoado! Balanço geral, apresentação, Nicomédia Felício Isso mesmo, tá achando o que? Notícia atualizada, informação e entretenimento? Tem aqui, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste É TV Recoff! Vem, vem, vem! Pode vir, pode chegar! Com vocês, Nicomédia Felício Eu tô aqui e você tá aí, né? Parceria que deu certo, fala sério Graças ao bondoso Deus! Eu sempre digo Não me abandone, vem comigo Ai, isso é muito bom! Hoje é... Hoje é... Não! Sete anos e quanto que eu tô completando hoje, Lá Moninha? Hoje é seta-feira! Sete anos e dois dias? É pra contar assim, né? Sete anos, dois dias e alguns minutos, né? É! Hoje é sexta-feira, 7 de junho de 2024 e o BG já está no ar daquele jeito, viu menino? Essas são imagens ao vivo da nossa supercâmara no Pico da Bituruna Mostrando a ponte chamada Ponte do São Raimundo Em GV Ela é chamada assim, né? Pessoal, os caminhoneiros, carreteiros, bitrenzeiros, cegonheiros e todos os zeros aí Eles falam Rapaz, lá em Valadares Tem uma ponte bitela lá, a ponte de São Raimundo E o outro fala Rapaz, tem 30 anos que eu passo ali naquela ponte Nunca mexeram naquela ponte Por que que não duplica aquilo lá, hein, rapaz? Aí eles falam Aí o apresentador faz constar Há uma promessa, diz que vai duplicar, né? Lá Moninha É, diz que vai duplicar aí É Vamos esperar Olha o progresso do Brasil Passando em Governador Valadares Viva a ponte de São Raimundo É, do lado de lá e do lado de cá É Quê? Que ele é um peixe? Que ele é dourado? Você tá vendo um peixe? Ah, é mesmo Aquele que tá pulando, né? Peixe Isso é peixe que você tá vendo ali Você pode até tá vendo peixe, não tá? Aí você viu o peixe lá, né? Do lado de cá eu tô vendo rejeito de minério É É, cada um vê o que consegue ver, né? Tem também imagens Ah, o vivasso da câmera que fica instalado no prédio Aqui da emissora da TV Leste na Vila Rica Mostrando a BR-116 E ao fundo, o pico da Bituruna Olha que sombreiro que tá em Valadares Hoje, Lamonier Tá bom hoje, hein? Ai, Gabigol Tá bom de ficar lá na rua hoje? Não tem sol? Hã? É, a temperatura pode chegar a 30 graus É, que seja assim Esse fim de semana De 30 pra menos Eu quero ficar debaixo de cobertura Eu quero descansar Umidade relativa do avaria entre 53% e 88% Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio